Para dar o exato Não, 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 hoje vai estar curado Se eu orar com você, Deus vai esfriar esse pé aí Então é melhor para entender, Deus, como está inchado, é melhor pegar um fogado Mas está inchado por quê? Está fazendo físico Senhor, meu Deus, meu Pai No nome de Jesus Cristo, Senhor Toda inflamação, meu Pai, toda a dor desse pé Meu Pai, todo inchaço Que pelo poderoso nome de Jesus Cristo Meu Pai, saia Porque eu creio, Pai, no poder da cura pelo Teu nome Em nome de Jesus, saia Toma, filho Bota aqui para mim É seu já, filho, é que vai dar, porque é 42, é bom que ele fica folgado Então é esse aí mesmo, é bom que ele é 42, ó Ó, gostou? Então é seu, filho, ó O kit todo, calça, camisa, né? Destino nossos irmãos aqui Que eles são almas preciosas para o Senhor Gostou dessa? Em nome de Jesus Cristo Essa marrom, gostou? Não é sua, o Senhor é Thomas Amém? Um abraço O Senhor é Jesus